Então, além da outra reivindicação que eu falei, né, que eu achei um pouco sem noção, né, e tudo mais, porque eu não acho que as empresas que prestam aí esse atendimento de, bom, eles utilizam os entregadores para o aplicativo, não acho que eles vão fazer um lugar onde o entregador vai poder descansar, né, e tudo bom, né, bababá, bababá, só não vai acontecer. Então, as outras reivindicações, né, que eu acho um pouco mais críveis, né, um pouco mais, não, mais críveis não, o termo certo é palpáveis, né, que, poxa, que a empresa ela deu o EPI, né, que é os equipamentos, né, tipo o capacete, a caixa, né, para o entregador de graça, né, de graça e que também eles haja a abolição das avaliações negativas, né, certo, né, é claro que, pô, você ser entregador, você faz uma entrega, então a pessoa que está recebendo, aí depois ela tem que te avaliar, ou você foi um bom entregador ou você foi um mau entregador, né, é isso aí, né, e tem outra coisa, cara, eles também pedem que aumente, né, o valor, né, que o entregador ele recebe por entrega, né, sendo que, cara, eu acho que isso aí, esse último item aí, eu acho que também vai ser um pouco difícil de ser realizado, porque, não sei se você se lembra, mas antes de, antes de acontecer esse negócio aí de pandemia, né, e tudo mais, pô, já tinha entregador pra caraca já, inclusive tem algumas empresas aí que eu acho, né, que são as que mais tem entregadores, né, que é o iFood e a Rappi, certo, aí depois que entrou, né, essa doença, né, que aí entrou a quarentena, né, e tudo mais, pô, cara, aumentou, aumentou a quantidade, aumentou o contingente de entregadores, cara, certo, e claro que, pô, eles vão, eles vão pra empresa, eles vão pra empresa que tá pagando mais, né, que tipo, são justamente a Rappi e o iFood, né, porque, pelo que eu sei, o Uber e se ele paga, né, a última vez que eu vi, só foi ano passado, ele pagava R$4,16 por entrega, né, se bem que tinha aí algumas situações onde, onde havia aí alguma, algumas promoções, né, alguns lugares específicos onde você entregava, né, e recebia um pouco mais, certo, eu acho que deve ter aí aumentado um pouco mais, é, então, é, naturalmente, cara, quando aparece mais, é, mais entregadores, né, e tudo, né, o serviço, ele acaba ficando um pouco precarizado, né, acaba diminuindo a qualidade, né, acaba ficando, ficando precarizado mesmo, né, até porque é muita gente pra, pra você pagar, certo, então, isso aí, eu acho que, hoje, os caras aí que tão, tão protestando e tudo, eles deveriam, né, saber disso aí, certo, aí tá, aí, isso, aí depois eu vi, bom, o que contribuiu um pouco pra minha opinião foi que eu vi um vídeo aí de uma, de uma, uma senhora ciclista chamada Renata Falzone, né, ela tem um canal chamado Bike é Legal, né, eu passo ali de vez em quando, aí, então, ela, ela, ela fez um vídeo justamente sobre esses protestos aí que tão acontecendo envolvendo os entregadores, né, então, ela, ela exibiu lá algumas lives, né, que fez com algumas pessoas que têm empresas, né, que fazem justamente entrega, né, de bike, e tudo aí, então, eu vi um cara lá, né, que era um representante de um grupo chamado Entregadores Antifascistas, cara, é mole isso aí, cara, e o pior que, pô, eu tô lembrado que os grupos ditos antifascistas, né, estão entrando uma pancada aí de rango, sabe, pô, eu vi, eu vi um aí, um grupo aí chamado Quadrinistas Antifascistas, eu vi um grupo aí chamado Policiais Antifascistas, né, que inclusive esse pessoal aí é apoiado pelo Marcelo Freixo, né, aí você, aí você imagina, cara, aí você imagina a contradição que é um policial socialista, cara, sendo que a própria esquerda odeia a polícia, cara, mas é claro que esses policiais antifascistas aí, eles são um experimento, é pra ver se eles revertem esse processo, eles trazem os policiais pro lado deles, certo, é claro que vai haver aí uma mudança, é claro que vai haver uma mudança em relação a isso aí, é porque eles não querem os policiais da forma que tá hoje, só que ainda assim é uma merda, né, ainda assim os policiais antifascistas aí é algo paradoxal, é uma merda isso. Aí, cara, aí então eu vejo que a esquerda, ela tá se aproveitando que os entregadores, né, em sua maioria é a política, cara, certo, eles, é como eu falei, eles não têm, eles não têm uma orientação política, né, então a esquerda tá se aproveitando nisso aí justamente pra manipular esse pessoal, né, estão entrando aí em uma, entre aspas, luta, né, eles até estimulam essa, entre aspas, luta, né, justamente pra ver, né, se colhe esse pessoal pro lado deles, né, e pra também arrumar dinheiro em cima deles, certo, então o objetivo é esse aí mesmo, certo, eles querem, eles querem os entregadores trabalhando pra eles, eles, certo, aí então, aí você comenta aqui, ah, cara, mas não, então tem até uns esquerdistas aí, né, que como eu já falei no vídeo, pô, eles acham que ser entregador é ser escravo, cara, né, eles associam os entregadores, né, o trabalho de entregador, é como se estivesse em uma situação análoga à da escravidão, é claro que em uma parte, em sentido metafórico, né, mas, cara, ainda assim o entregador ele tá bem longe de ser um escravo, até porque, pô, cara, aí você imagina se essa pandemia aí, ela acontecesse há o quê? Há uns seis, sete, oito anos atrás, cara, quando praticamente não haviam empresas que faziam entrega por aplicativo, né, ou de moto ou de bike, bom, eu sei que tinha, mas ainda assim não estava com essa, entre aspas, diversidade, né, com essa diversificação tão grande, né, pô, hoje você tem o quê? Aqui, a Rappi, bom, se bem que a Rappi e o iFood já haviam já, né, aí hoje você tem o Uber, você tem o Glovo, Glovo, você tem o, você tem o James, inclusive o, e pelo que eu escutei ali, só o James, né, que justamente dá um EPI, só o James que dá um EPI pro entregador, certo, mas demais não, eu até já vi já um entregador por bike, né, com o capacete, né, o capacete verde do Uber Eats, cara, só que acontece que eu acho que isso aí foi o quê? Em tiragens, é, em tiragens pequenas, cara, eu acho que foi em tiragens pequenas, né, porque normalmente o entregador, ele compra tudo, cara, sabe, a maioria compra tudo, certo, então, pô, cara, eu acho que, não, eu acho não, pô, eu tenho certeza, bom, eu não sei se você tá aqui, que tá ouvindo esse áudio aí, é um entregador por aplicativo, cara, não, não se meta com a esquerda, cara, não deixe eles manipular você, cara, é até porque eles só tão pensando neles, a esquerda, né, a esquerda como um todo, ela não tá preocupada com ninguém, cara, ela não quer o bem-estar de ninguém, ela só quer dinheiro, ela só quer fama em cima do seu esforço, certo, e ela só quer, e ela tem aí um plano de dominação, cara, certo, então, acontece que aquele negócio, cara, a esquerda é tipo uma erva daninha, certo, ela entra em um grupo, né, ela entra em um lugar que, pô, os caras, eles são pobres, né, mas ainda assim, eles têm uma autenticidade, e a esquerda, ela vai, né, entra e manipula, certo, entra e manipula e passa a fazer esse pessoal aí trabalhar pra ele, trabalhar pra ela, certo, então, pô, entregadores, eles não devem, eles não devem ter, eles podem até ter uma orientação política, mas, cara, não se meta com a esquerda, cara, certo, não utilize a sua orientação política, não utilize a sua orientação política, seja ou de direita, ou de esquerda, ou de centro, e não utilizando isso aí em seu ofício como entregador por aplicativo, cara, apenas vá lá, faça o seu trabalho só, até entendo que a situação tá, está ainda bem difícil, mas em parte, parte, em parte dessa mudança aí, justamente porque aumentou o contingente de entregador por aplicativo de alguns meses pra cá, certo, porque, pô, a gente ficou, né, a gente ainda está com, em quarentena, né, e tudo mais aumentou muita gente, cara, certo, a quantidade de entregadores aumentou bastante, e ainda assim, eu acho que, pô, por mais difícil que esteja a situação, né, por mais difícil que esteja a situação, não se meta, não entre, não entre em conversinha e patacorda da esquerda, cara, porque esses caras aí são os merdas, certo, e eles só querem, eles só querem usar vocês. e eles só querem usar vocês.